Eu sei, o colégio tá aí pra gente estudar O que faz esse logo aí foi que eu me apaixonei Tentei, fingi que não era nada, mas vi seu olhar Larguei meu livro num minuto e me declarei Larga de mim matemática, deixa eu bolar uma tática Quero é viver ao lado dela para sempre No inglês aprendi I love you, namora comigo de norte a sul Quero viver do seu lado para todo sempre Pulei da cama feito louca, eu vou me atrasar Sonhei de novo com você e me atrapalhei Beijei, foi dentro da escola que aconteceu Comprei o nosso cineminha, só você e eu Larga de mim geografia, eu quero estudar a magia Quem sabe é assim eu vivo ao lado dele pra sempre No inglês aprendi I love you too, eu e você somos um Quero viver do seu lado para todo sempre Larga de mim geografia, eu quero estudar a magia Quem sabe é assim eu vivo ao lado dele pra sempre No inglês aprendi I love you too, eu e você somos um Quero viver do seu lado para todo sempre E aí E aí E aí